Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis, e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que é muito da hora e muito pedido, que são os tênis para ir ao shopping. Esse aqui já virou um quadro, na verdade, eu já fiz os tênis para ir à escola, vou deixar aqui no final desse vídeo um quadradinho aqui, que é só você clicar, que você vai direto pra esse vídeo dos tênis para ir pra escola. Mas hoje então, os tênis para ir ao shopping. E a primeira coisa que eu tenho pra falar é o seguinte, o tênis pra você ir pro shopping é o tênis que você vai pra impressionar. Seja você solteiro, querendo paquerar uma menininha, seja você casado, que tem que se vestir bem, porque a sua mulher vai estar se vestindo bem no shopping, ou seja você lá solteirão, indo sozinho, só pra ir gastar, então você quer o quê? Usar o seu melhor do tênis que você já comprou, né? Já foi um investimento do passado, então você quer mostrar o seu estilo, enfim. Sendo assim então, um tênis que você quer impressionar, jamais você pode ir com ele sujo, né? Então isso tem que ser uma regra, vai pro shopping, tem que ir com o shopping com um tênis limpo, tá? Isso não tem a ver com ter dinheiro, ou bom gosto, ou mau gosto, tem a ver simplesmente com estar limpo. Tem a ver com você ir lá, dar uma escovadinha e deixar o tênis limpo. Isso já é o primeiro passo e é muito importante. E obviamente, é hora de você mostrar o melhor que você tem, né? Então você tem que ir com o tênis mais da hora que você tem. E aí, sendo assim, eu separei então alguns modelos dentro de algumas categorias, tá? Eu entendo, gente, que algumas pessoas não têm dinheiro pra comprar os tênis mais caros do que eu vou falar, mas como eu falei, eu vou separar por categorias. E algumas categorias, não importa, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com você. Então, se liga. Pra começar, então, um dos tênis que estão mais em alta, né? Os tênis que a galera fala que são os hypados e tal, são os Easy, né? Então, se você for pro shopping com o Easy, com certeza você vai chamar atenção, né? Porque você quer chamar um pouco de atenção, por isso que tá se vestindo bem, por isso que você foi lá e gastou uma nota num tênis, né? Então, não vamos ser hipócritas aqui dizendo que não quer chamar atenção. Se não quer chamar atenção, bota um tênis básico e vá com o que você quiser. Se você quer chamar atenção, então, bota um Easy que vai chamar atenção. Seja o V1, 350, V2, 500, 700, 750, não importa. Botou um Easy, foi pro shopping, esse tênis vai chamar atenção. E, gente, é óbvio, tem a ver com gosto. Tem gente que não gosta de Easy e tem gente que não gosta de outros modelos que eu vou falar. Como, por exemplo, agora, são tênis muito polêmicos. Eu amo, são os que eu mais amo na vida, que são os Jordan. Cara, não importa qual Jordan você esteja, do 1 ao 33. Se você está com o Jordan no pé, muita gente vai passar e olhar. Eu já sempre falei isso aqui no canal, em vários vídeos. Se você tá com o Jordan no pé, as pessoas passam e olham e algumas vezes até que te cumprimentam por estar com o tênis no pé. E eu separo aqui entre o 1 e o 15, que na minha opinião são os melhores e, lógico, os mais icônicos. Então, se você estiver com o Jordan entre o 1 e o 15 no shopping, vai fazer sucesso, vai chamar atenção, você vai estar no estilo e vai ser da hora, hein? Eu entendo também que muita gente não gosta de Jordan, não tem problema. Senão não existiria Jordan, senão não existiria Easy, senão existiria Mizuno. Cada um tem um gosto. Acontece que, eu te garanto, se usar um Jordan, a galera vai olhar e pagar um pau. Eu já pausa o vídeo aqui, peço pra você comentar aqui embaixo qual é o tênis que você tá usando para ir no shopping. Eu tô louco pra saber qual é o tênis que você tá usando. Comenta aí embaixo. O terceiro grupo que eu separei são as das collabs ou collabs, cada um chama de um jeito. Por exemplo, Nike com Off-White, Nike com NBA, Nike com Supreme, Adidas com Bape, Adidas com Dragon Ball, Puma com Santa Cruz, com SEGA, com Diamond Supply, Vans com The North Face, Vans também com Marvel, tá ligado? Esse tipo de collab. O que não falta hoje em dia é marca junto com outra marca e é sucesso, cara. Se você estiver usando uma collab no shopping, vai fazer sucesso. Quem conhece, vai olhar. E muitas vezes, quem não conhece, vai olhar. Porque os tênis são da hora. Eu, conforme tô falando aqui, tô mostrando pra vocês alguns modelos que eu citei, né? Alguns exemplos do que eu citei. E você tem essa noção do quanto esses tênis são da hora, cara. E aí, isso entra naquilo que eu falei no começo. Normalmente, os tênis que fazem collabs são mais caros, né? Você tá juntando duas empresas, duas marcas grandes, normalmente. Então, esse tênis se torna mais caro, até porque ele é um pouco mais exclusivo. Então, eu entendo que algumas pessoas não têm condições de comprar e não tem problema. Aí, entra o outro lance. Porque, no meu ponto de vista, assim, você faz uma collab, você tem um tênis que já existe. E a outra marca vem e desenvolve uma maneira legal pra fazer aquele tênis ter um diferencial. Aí, entra, então, o outro grupo, que são o grupo dos customizados, meu jovem. Cara, não importa qual seja o tênis que você está usando. Se o seu tênis é customizado, a galera vai olhar. Não importa se ele é antigo, se ele é novo, se ele é caro ou se ele é barato. Eu sempre falo aqui, customiza seus tênis e sai pra rua, porque a galera paga um pau. É muito louco. Então, aí, não tem a ver com o valor, não tem a ver com o dinheiro, se tem condições ou não de comprar. Inclusive, se liga nos próximos vídeos, eu tô fazendo uma customização de um tênis que tá ficando muito louco. Então, gente, não use desculpa que você não tem condições de ter um tênis da hora, porque não tem dinheiro. Porque tem sim, os tênis baratos, customizados, chamam atenção e são muito da hora. No shopping vai fazer um sucesso lascado, moleque. E eu já falei aqui no canal várias maneiras de customizar, com tinta muito barata de tecido, com tinta para couro, com spray. Enfim, diversos tipos de produtos diferentes pra você customizar seu tênis, seja barato ou caro. Mas, normalmente, você consegue fazer customizações incríveis gastando muito pouco, certo? Então, vamos lá, não tem desculpa pra você tá com tênis diferentão gastando pouco. Ah, já aproveita e comenta aqui embaixo qual é o tênis que você gostaria de ir para o shopping. Um modelo, qualquer modelo que você gostaria, não tem, mas gostaria de ter. Comenta aqui embaixo que vai ser da hora. O próximo grupo que eu separei são os lançamentos e esse tem a ver com dinheiro. Claro, os lançamentos que eu digo são sempre os que você vê nas vitrines das lojas dos shoppings, né? Você usando esses tênis, você vai chamar atenção. E, obviamente, eles vão ser um pouco mais caros aí, sempre entre 500 e 1000 reais. São tênis um pouco salgados, mas que vão chamar atenção. Seja eles, sei lá, 270, Profeer, POD System 3.1 agora, enfim, Profeer 7. Os tênis que são os que você olha na vitrine e fala, caramba, esse aí é novo, é da hora. Mas são caros. Eu concordo, são caros, mas se você usar, você vai fazer sucesso e o vídeo é pra fazer sucesso, não tô falando de valores. Lembrando também que existem lançamentos que são mais baratos, né? E aí é hora de você poder usar na cor. Por exemplo, você tem um tênis que não é tão caro, que é lançamento, mas vamos supor vermelhão. Mano, vai chamar atenção. Se o tênis é bonito, vai chamar atenção pro lado positivo, não importa a cor. Como eu falei lá no começo do vídeo, é hora de você usar, é hora de você ser o diferente. Então, você usar um tênis colorido, por exemplo, vai chamar atenção pro lado positivo. Claro, se o tênis for feião, né? Se o tênis for feião, não vai chamar atenção pro lado positivo. Mas, normalmente, você estando com um tênis limpinho, novinho, colorido, vai chamar atenção pro lado positivo. Ainda mais se você tiver com uma roupinha da hora, né? O próximo grupo que eu separei são os de jogadores. Gente, eu garanto pra você, se você estiver usando qualquer tênis de basquete de jogador, a galera vai olhar. LeBron James, Kobe, Kyrie Irving, Stephen Curry, Harden. Mano, não importa. Você tá usando um tênis de basquete de jogador, vai chamar atenção. Porque os tênis são muito loucos. Todos esses que eu falei, e outros também que eu não falei, de Rose, enfim, vários outros modelos também. Outros jogadores que eu não falei, tem muitos tênis muito daora. Então, qualquer um desses tênis de basquete de jogador vai chamar atenção pro lado positivo, porque são tênis muito loucos, certo? E aí, mesma coisa, né, gente? Eu sei que tem gente que não gosta de tênis de basquete ainda, né? Porque eles estão vindo dominando mesmo, porque os tênis são muito loucos, são estilosos, são confortáveis. Então, tem de cada vez mais pessoas gostarem. E eu garanto pra você, se você começar a olhar melhor os tênis de basquete, você vai ver o quanto eles são foda e o quanto eles chamam atenção e o quanto a galera acha da hora. Então, fique ligeiro. Se você tem um certo preconceito, vai lá e calça. Se você tem preconceito, é porque você nunca calçou. Calça um e vê o que você acha. Depois você dá seu veredito, se gosta realmente ou não. E aí, pra finalizar aqui, o último grupo. E é um grupo que você vai gastar menos dinheiro na sua vida. Por exemplo, se você tem um pai e ele tem alguns tênis guardados no armário dele. Pode ser que dentro deste armário tenha algum tênis que seja muito da hora. Porque é o que tá na moda hoje, os tênis mais antigos. E aí, de repente, seu pai tem um tênis guardado lá. Ou seu irmão mais velho, não sei, alguém da sua família tem um tênis guardado. Que você nunca viu, nunca usou. De repente, você tira esse tênis de lá e olha e fala, caramba, que da hora. Aí você vai dar uma bela de uma lavada. Dá uma restaurada, de repente, se uma cor tiver gasta. E traz esse tênis pra vida de novo. Mano, vai chamar demais a atenção. A galera vai pagar um pau. Até porque, provavelmente, só você vai estar usando esse tênis. Se a gente tá falando de um tênis antigo, muita gente não tem. Então, vai chamar atenção. Porque tem gente que vai achar que é novo. E tem gente que vai conhecer, vai achar da hora. Então, assim, vai dar rebuliço. Vai ser da hora demais. Se você tiver condições de tirar um tênis antigo do armário. De alguém da sua família, algum amigo, algum conhecido. Que tá lá parado. Aí você dá uma restaurada nele, se precisar. Dá aquela bela lavada. Traz na vida de novo. E vai ser da hora, hein? Tenho certeza. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui embaixo. Se inscreve no canal pra dar uma força. Até o próximo vídeo. Agradeço por ter assistido até aqui. The Vite é nóis. Falou! Tchau! Tchau!